Se eu não sei, tá? Mas um pequeno só quer brincar, rir um pouquinho Não tem graça Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo Wembozinho, como todo mundo já sabe, como eu já falei Só reforçando aqui, se você não quer perder os próximos vídeos Não esquece de clicar no botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo Deixa seu like também pra fortalecer, ajudar o canal E me animar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui Ok? Vamos tentar brilhar Minha primeira partida do dia, eu não sei se eu vou me sair bem Porque eu nunca me saio bem nas primeiras partidas Já peguei a cabeirinha E também, se você não recebe as notificações aqui do YouTube Não esquece de me seguir no Instagram O link eu vou deixar aí na descrição Eu tô tentando postar vídeo todo dia às 6 horas Às 18 horas, na real, né? É, ué Todo dia às 18 horas eu tento soltar vídeo Quando eu não consigo, eu solto lá pras 19, 20 horas Faz o seguinte, você que passa aqui todo dia às 18 horas Vai na comunidade, que é essa coisinha aqui, ó Aqui no canal Sempre quando eu vou lá atrás, eu aviso, entendeu? Aí eu vou avisar aqui Às 18 horas, se você entrar no canal e não tiver vídeo Dá uma passadinha aqui E vê se eu não falei nada, se vai ter ou não vai ter vídeo Ou até que hora que sai o vídeo, ok? Porque às vezes eu dou uma atrasadinha na edição, né, mano? E é complicado Eu quero ver a escada vermelha Ok Interrogando Sai daí de cima, me entrouço Já interroguei um, hein? Já fiz minha parte Deixa eu dar uma olhada no WhatsApp, capitinho Um, dois Vitória aliada Todos os inimigos foram Olha essa bala Eu só deitei e falei Eu vou ficar clicando Porque o drone me viu, entendeu? Aí eu falei Eu vou ficar clicando Porque o cara com certeza vai querer dar a cara ali Pra tentar me pegar Porque o drone me avistou E me explotou Ó Bundinha de neném Comenta aí o que vocês acham melhor Igor com barba ou Igor sem barba, mano? Ah, mano, já tá pelando pra ranqueada, velho? Isso é casual, caralho O bombe aí embaixo, mano Eu tô fazendo o que, velho? Ah, já tô vendo bombe Que porra é essa? Que bombe? Ô, mula Passa cal Eu equitou Ficou nervosinho O cara só chora, mano Ô, desculpa, mano Desculpa, desculpa, desculpa Pelo amor de Deus, mano Não, não chora não, cara Você tá... Eu não vi, eu não vi Caralho, mano Não é só merda que você faz nos vídeos, não, né, velho Pessoalmente também Puta que pariu É máquina, é isso Tá vindo o corredor Abriu Entrou no A Entrou no A Ah, agora avança Agora avança Vai Ah, porra Perdi a kill Mano, eu dei um TK no maluco sem querer, velho Tô perdido Eu tô perdido Me mata, vai Se vinga Que? Não Não quero isso, não Eu só abri aqui o chão Eu vou acabar com minha marreta Acaba logo Ela sai pra isso Ela é pra dar na cabeça dos caras Ah, mas depois eu vou entrar Foda-se Ah, eu vou descer Já tô dentro Quê? A parte branca lá Sai esquerda Não vi, eu não vi, eu não vi A vontade de trollar é grande, mano Acabou de descer ali Ele vai subir Mano, você viu, velho? Meu Deus Relaxa, tem 30 segundos, mano Vou mandar aquele rush Saiu Saiu, tá corredor, ó Dez segundos restantes Dez segundos restantes Dez segundos restantes Cinco segundos restantes Eu vou entrar aí já era Beleza, Igor E aí, beleza? Oh, vivi no abacaxi Mora no mar Bobs, poxa, calça cadena Vinha amarela Inspira Bobs, poxa, calça cadena O que você quer? Bobs, poxa, calça cadena Eu não sei se eu vou cortar isso Mas é isso que eu fico fazendo Enquanto eu tô aqui no lobby Assim, ó Demência? Olha a marmita Sai Que mentira Nossa, mano A ribana Cheira nessa Mano, o cara se matou aqui no fogo O que aconteceu? Eu derrubei alguém O capitão morreu, mano Eu não sei Eu não entendi Eu derrubei ele Mas depois eu joguei uma biribinha Não contou kill nem nada Aí tinha fogo Não sei o que aconteceu Olha isso Olha que tá morto aqui Olha um laser ali, ó Ih, caralho Onde tá esse laser? Ele tá na garagem lá Do lado do caredão Eu acho Foi sem querer Eu vi Tava onde? Tá na escada Na escada Ele mesmo Oh, não Eu quei clicar Que merda Ai, tem costa Cuidado Meu Deus Atirei dele pro cara vir Arrombado Boa, 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 boa Eita, porra E o Gilson? Nunca mais Filha da mãe, mano Esse dia a gente tava indo jogar um pubzinho Mas ela acabou não vindo Isso que é foda Boa O cara quando separa da mulher É fácil O Gilson é o contrário Quando ele tá com mulher Ele joga E quando ele não tá Ele não joga, tá ligado? É tipis Deixa um pra mim Vem cá, Igor Tem um cara aqui, eu acho Tem banheiro Tem, tem É meu Vou bangar ele pro Vou entrar com o trem Bangar ele Bangar ele que eu vou entrar com o trem Vai, vai, vai Vai de novo 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 Vai Vai É Vai Vai Caralho No hip, moleque Tem outro Tem outro Bomba de cluster ativada Oh, caralho É nóis Vambora mais, hein Ó o menino fingindo que tá aí Ficado só pra pegar um aleatório Deus tá vendo isso aí, hein, boy Deus tá vendo isso aí, boyzinho Eu não conheço a estafa, não Eu tenho um sledge Tá com metade de vida Eu confio Pra onde será? A gente tá pra direita Eu não sei Eu acho Calibra Vai, filhão Caraca, que tola Ó o pau quebrado Tá vendo que tem coisa Aonde? Deu blitz comigo, socorro Cadê? Tu enri, tu enri Eu tava, tu enri Não Filha da Arrubado Mano Mano, eu cria Puta vida Oh, vamos fazer um thumbnail Fica em pé, ô PN Acende esse negócio aí Oh, cheese Pera aí não, mas acende pro lado, acende pro lado Senão vai, vai até estragar a imagem Aí, perfeito Vai, pode, fica acendo esse negócio aí, vai Perfeito, mano Caraca, que thumbnail top O que que eu tô passando a minha vida, Jesus Eu também não sei, mano Vambora Tem egg, tem egg Joga granada não Eu avisei Só bem montanha Vai, vai, vai Você também montanha Tem alguém aí? Vai embora Bobeia tão leve aqui, mano Lota caralho, vai Ali um pezinho Relax, relax, relax Ah, tá lá dentro, tá dentro, tá dentro Fica aí, montanha Vai, montanha Pé Tá lá, ele procurou Vai Vai Vem cá aí, montanha Ele não viu, mano Ele tá procurando, olha lá, tá perdido Hum, esse mapa é um Hum, gostoso É zai, galera Me fala, Alec Quero que você manda, Alec Para de rir, Alec Oi Oi Moçada Grava Não vem querer fazer o chupar o pau do seu personagem, não Não, não, velho Eu tô de volta, cara A volta tem pau, mano O tamanho dessa mulher Toda hora que alguém fala Vou te mostrar um negócio É, é, é Certeiro Mandou abaixar no cantinho E mandou mamar Olha ela, olha ela Aqui, ó Tu lembra o que tu fez comigo nessa fila da puta Tu lembra, né Eu sou vingativo Enfim, meus queridos Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não esquece de deixar seu like aí Esse aqui foi o vídeo Espero que você tenha dado uma risadinha aí Sai algumas coisas meio aqui da hora Outras que não A vida é feita disso Nem tudo é sucesso, ok? Vamos mandar um salve aqui pro pessoal que manda direct no Instagram Não esquece de seguir lá Deixa uma mensagenzinha que eu mando um salvezinho aqui no final do vídeo pra vocês, ok? Então um salve aí pro Daniel Moreira, underline 23 Outro salve aí pro Gabriel Nascimento, 9010 Salve aí também Luiz Felipe Silva Silva Um salve pro Carlos, underline Wilson, 00 Mais um salve para o Jajá, underline Lourenço É Lourenço E pra finalizar, um salve pro Nicolas Lima Estamos juntos, hein? Enfim, mano Esse aqui foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like É nóis, valeu Se inscreve também E fui Uh! Tchau 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 Tchau